Oi, eu sou o Rafael Fontan, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos e estou aqui hoje na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na cidade de Itapetinga, para avisar a vocês que estamos com o nosso processo seletivo aberto. São sete vagas e as inscrições vão até o dia 20 de março. O processo é totalmente online. Venha fazer parte de um dos programas de pós-graduação que mais crescem no Brasil. Para saber mais sobre o nosso processo seletivo ou se quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, acesse o nosso site ou entre nas nossas redes sociais.